Ó, quando você vai comprar um carro usado, uma das principais perguntas é qual a quilometragem desse veículo, hein? Certo? Tenho certeza que muita gente se questiona sobre isso. Pois o morador aqui de Cascavel descobriu que teve essa informação alterada, adulterada. O carro que ele comprou tinha, na verdade, quase 70 mil quilômetros a mais do que aparecia ali no painel. Veja. Antes de viajar, o Saulo decidiu fazer uma vistoria no carro que comprou há pouco tempo em Cascavel. Depois da inspeção, a infeliz surpresa. A quilometragem do veículo foi adulterada. Levando o mecânico de confiança, ele precisou resetar a central eletrônica. Quando ele resetou essa central, o sistema voltou à quilometragem original, que era cerca de 70 mil quilômetros a mais do que a loja havia me vendido. Quando fez a compra, o carro estava com 106 mil quilômetros. Mas depois do laudo feito, ficou constatado que o mesmo já tinha rodado mais de 170 mil quilômetros. Procurou a empresa que justificou. Eles passaram que provavelmente foi um engano, porque eles tiveram, em uma manutenção da garantia que eles me deram, trocar o painel eletrônico e nessa troca de painel haveria ocorrido essa diferença de quilometragem. E essa tática utilizada, infelizmente por alguns proprietários de garagens, de reduzir a quilometragem do carro, tem um único objetivo, colocar mais valor em cima do bem. Já que quanto menos quilômetro rodado o carro tiver, mais valor pode ser agregado. Essa redução da quilometragem acontece com bastante frequência. Por isso, quem for comprar um veículo precisa ficar atento. Lembrando que é crime essa prática. Essa adulteração, quem faz essa adulteração, comete um crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Essa pena de um ano a cinco anos de reclusão, além de responder criminalmente, também responde civilmente pelos danos morais, danos materiais que vem sofrendo esse consumidor. No caso do Saulo, um boletim de ocorrência foi feito na Delegacia da Polícia Civil. Mas inspeções minuciosas são importantes e devem ser feitas pelos consumidores antes de finalizarem a compra. O Leuclides é proprietário de uma revenda de carros. Os veículos deles são todos periciados antes mesmo de serem colocados à venda. Por exemplo, quando se trata de um carro vindo do estado de São Paulo, principalmente da capital, onde existe enchente. Aí tu pega o carro, ele é perfeitíssimo, tu olha ele com um visual muito bonito, né? Só que daí tu começa a detectar a parte elétrica, começa a dar problema. Ferrugem internamente, problema. Estufamento, não seca mais. Mas as adulterações para conseguir colocar um valor maior no carro, por exemplo, são muitas. Existem, por exemplo, três categorias para definir se um carro já foi batido e qual a gravidade dessa colisão. Por exemplo, a pequena monta. Pedras que acabam batendo durante uma viagem no para-choque e essa parte precisa ser pintada. A média monta quando uma batida, por exemplo, na porta. E essa parte precisa ser trocada. Mas a preocupação maior é quando um veículo tem a grande monta, por exemplo, numa colisão. A seguradora, quando ela pega o carro DPT, ela infelizmente coloca no mercado de venda. E daí o que ecologista, principalmente o pequeno e os que hoje não se preocupam muito em ter um cliente para o resto das suas vidas, eles acabam comprando esses carros. E vem, em vez deles mandarem para a desmancha, ele vem para o mercado novamente rodar. O consumidor final entrando nessa fria. Olha, eu descobri que eu estava com o carro com batida e, enfim, com sinistro só quando eu fui trocar. Eu passei quatro anos com o carro, pagando seguro, inclusive, e ninguém percebeu nada. Só quando eu fui fazer a troca é que a concessionária viu, tirou foto e mostrou. Olha, e aí a gente fica com uma cara terrível lá, porque a impressão é que você está tentando trapacear alguém. Por isso é tão importante ficar de olho. Olha, eu acho que vocês já estão tentando tentando encontrar um cliente aqui. Obrigado.